No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo Urban Passageiro no celular. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, vou estar mostrando todo o processo que vocês vão precisar fazer para você estar conseguindo instalar esse aplicativo. É claro que se você tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade no processo de instalação do app, coloca nos comentários para que a gente consiga estar te ajudando, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar dentro da Play Store. A Play Store é o meio oficial para a gente fazer a instalação de qualquer aplicativo no nosso celular Android. Então eu vou abrir aqui o aplicativo. Próximo passo agora é a gente pesquisar pelo app. Então no campo de busca ali em cima você vai digitar da seguinte forma, você vai digitar aqui Urban. Pode digitar desse jeitinho aqui que ele já vai aparecer para a gente. Deixa eu ajustar aqui. Vamos pesquisar aqui novamente. Olha só. Aqui ele já mostrou vários aplicativos, tá? E o aplicativo que a gente vai fazer a instalação, ele é o aplicativo chamado Urban Passageiro. Então eu vou clicar em cima desse app aqui. Para quem não conhece, pessoal, esse aplicativo aqui funciona como se fosse o aplicativo da Uber, tá? Então você consegue fazer as suas viagens através desse app. Ele tem uma classificação hoje de 3.4 e ele ocupa apenas 24 MB de espaço no seu celular. Para você fazer a instalação desse aplicativo, você vai clicar na opção Instalar para ele poder baixar o app. Descendo aqui mais para baixo, também temos uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então se vocês observarem, você tem a telinha de login, onde você coloca o número de telefone e aí você vai conseguir fazer o login, né? Então aqui, por exemplo, você consegue ver as viagens, pode fazer entrega também de delivery. E aqui você consegue acompanhar em tempo real e ver quais são os motoristas que estão próximos, tá? Da sua região, para você poder estar contratando. Aqui embaixo ele também mostra como fazer o processo de solicitação. Olha só, passando mais para o lado. Então você tem várias opções dentro desse aplicativo, tá? Ele está concluindo o download. Assim que o download estiver pronto, o aplicativo fica na área de trabalho. Então o aplicativo vai aparecer aqui para a gente, ele já está aqui, download concluído. Se você voltar dentro da Play Store, ele já vai mostrar aqui, já mudou para a gente, né? As informações. E aí você vai clicar em cima do aplicativo. E o próximo passo é criar a sua conta ou fazer o login, tá? Aqui eu vou permitir a... Bom, essa aqui é a telinha de login. A partir daqui, pessoal, vocês vão preencher as informações que vão ser solicitadas para você, tá? Preenchendo essas informações, você já vai conseguir fazer o login, já vai ter acesso e já vai também conseguir fazer a chamada aí do seu Uber, tá? Então esse é um processo bem simples. Acredito que vocês vão conseguir fazer. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, coloca nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Também ativar o sininho de notificação. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.